Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Rapaziada, é o seguinte, eu tô com esse J8 aqui J8 não, minto, é J4 Plus Que ele tá pedindo a conta Google, beleza? Vamos tá tirando a conta Google dele aí A gente tá tirando a conta Google, nós vamos ir aqui na aba que é onde pede o e-mail Vamos clicar aqui nessa engrenagem aqui, ó E aqui, ó, idioma do teclado, certo? E vamos voltar Volta mais uma vez e vai aparecer essa opção aqui Se acaso vocês fizessem aqui, ó, vim aqui E clicar na engrenagem E voltar aqui embaixo, não vai aparecer o teclado lá, ó Vou voltar aqui pra vocês verem que não vai aparecer lá a opção de pesquisar por voz, ó Não aparece, certo? Pra aparecer a opção de voz, pesquisa de voz, a gente tem que voltar aqui em cima, ó Clicar aqui em cima pra voltar, ó E volta de novo aqui em cima, certo? Aí já aparece Vamos fazer, vai aparecer isso aqui E nós vamos vir aqui, ó Envoi isso aqui Beleza? E vamos ativar isso aqui Ativar, não? Vamos clicar aqui na letra C E vamos vir aqui, ó E vamos clicar aqui na opção de pesquisa de pendentes, beleza? Vamos clicar aqui Aqui já estamos praticamente no navegador aqui, já, ok? Aí aqui nós vamos vir aqui nos três pontinhos Nós vamos vir aqui na pesquisa, desculpa, pesquisa Vou voltar aqui de novo pra vocês verem, ó Voltei aqui, ó Nós vamos vir aqui, ó Voltar aqui pra vocês pegarem direitinho aí, ó Vou voltar tudo no início pra vocês verem, ó Vem aqui na engrenagem, certo? Aí nós volta aqui Aí vai aparecer lá Nós vamos clicar aqui Vamos vir aqui na pesquisa aqui Vamos colocar qualquer letra Aí vamos vir aqui no SAF-SIG Vamos vir aqui Aí nós vamos vir aqui, ó Gerenciar pesquisa pendentes, ok? E vamos vir aqui, pesquisar Vamos colocar aqui CH, né? Que é Chrome Aqui, ó, Chrome, certo? Vamos aceitar Próximo Não, obrigado E vamos colocar aqui, ó FRP VN ROM FRP VN ROM E vamos vir aqui na primeira opção Certo? Vamos baixar aqui Setting APK Bloquear aqui Vamos dar Baixar setting APK Vai pedir permissão Nós vamos clicar em continuar Permitir Certo? E vai estar fazendo o download Vamos fechar aqui, ó Essa Essa aba que apareceu aqui Fazer o download Vamos fechar essa aba que vai aparecer aqui Vai aparecer isso aqui Vamos clicar OK Para estar fazendo o download Vai clicar em abrir Nós vamos clicar para abrir aqui, ó Para abrir Vamos vir aqui em configurações Para fazer permissões Para fazer permissões De fonte desconhecida Permitir Vamos voltar aqui embaixo Uma vez E vamos instalar Certo? Vamos clicar em concluir Pode voltar uma vez Agora você vai baixar Agora você vai baixar FRP VN1 Beleza? Vamos permitir aqui Clicando em OK Vamos esperar baixar o arquivo A hora que baixar o arquivo Vai aparecer aqui Para a gente abrir Nós clicamos em abrir, ok? Vou vir aqui em detalhes Para ver Uns por cento Que já está O download ali Está com 47% Vamos voltar aqui Porque está quase terminando Se não vai dar Da zebra Não vai aparecer a opção De abrir lá, certo? Para esse é a opção De abrir aqui Eu vou clicar em abrir Vamos instalar Certo? Vamos esperar instalar aí Beleza, rapaziada? Lembrando que se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Beleza? Vamos clicar aqui Não clique em abrir Vai dar esse erro Vai dar esse erro aqui Não fique preocupado Clique em concluir Beleza? Agora nós vamos instalar aqui O Apex Launch Instalar não Baixar, né? No caso, né? Vamos dar OK Aqui para baixar ele aí Beleza? Vamos esperar aparecer Se abrir Abrir, a hora que abrir a gente clica A gente clica para estar abrindo E instalando aí Beleza? Aqui apareceu abrir Vamos clicar em abrir Vamos instalar o aplicativo Vamos clicar Esse aqui nós já clicamos em abrir OK? Abrir Vem aqui no menu do celular Vem aqui em configurações Vem aqui Cadê? Segurança Biometria e segurança Outras configurações de segurança Administrador App do administrador do aparelho E tal Vamos vir aqui Vamos desativar isso aqui Desativado Vamos voltar uma vez Volta de novo Volta de novo Agora vamos vir aqui Em aplicativos Vamos vir aqui Em Play Service E vamos desativar o Play Service Força parada Volta Vamos aqui em Google Vamos desativar o Google Força parada Volta Volta Agora vamos vir aqui em conta Vai aparecer aqui A opção aqui em cima Que contas Você clica em contas Vem aqui Adicionar a conta E vai aparecer ali Google Vamos clicar em Google E vamos adicionar Uma conta Google aí Beleza? Vamos colocar a nossa conta FRPPira Arroba Gmail Opa Calma aí Gmail .com FRPPira Arroba Gmail.com Beleza? Vou colocar a minha senha Vou colocar a minha senha Vou colocar a minha senha aqui Deixa eu só Colocar a minha senha aqui Pra vocês não ver Pera aí Já coloquei minha senha Opa Esqueci que a senha é tudo maiúsculo Calma aí Eu coloquei minha senha aqui Vou dar um próximo Concordo Conta já foi adicionada Vamos voltar aqui Observar aqui Já tem a conta adicionada ali Vai dar esse erro aqui Não tem nada a ver Volta aqui de novo Volta Volta Aqui eu vou voltar Biometria e segurança Nós vamos aqui Primeiramente Vamos vir aqui Aplicativo Aplicativo Vamos vir aqui Todos os aplicativos Desativados Vamos ativar O Google Volta E ativa o PlayService Não, não vai dar certo Beleza? A gente volta aqui de novo Volta Agora nós vamos em Biometria e segurança Vamos em aqui Outra configuração de segurança App do administrador do aparelho E vamos ativar aqui Aqui E vamos ativar aqui também Ok? E feito isso Você já pode cobrar do seu cliente Porque a conta já vai ser retirada Você reinicia o aparelho aí Beleza? Vamos estar reiniciando aí É isso aí, Ronaldo? É isso mesmo Agora é só cobrar do cliente E ganhar seu dinheiro aí Beleza? J4+, 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 Vou esperar o aparelho Ligar aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe nas suas redes sociais aí Beleza? Vamos clicar em avançar Liga e concordo Avança Já foi retirada a conta aqui Vocês vão ver lá na frente Que a conta foi adicionada Aí o próximo passo aqui É só estar Resetando o aparelho Para estar removendo a conta Que a gente já adicionou aí Para estar apagando Todo o aparelho aí Beleza? Beleza? Demora um pouquinho Beleza rapaziada Mas é isso aí Assista o vídeo Até o final Para vocês entenderem O método De estar tirando Essa conta do Google aí Beleza? Conta adicionada Vamos dar um próximo aqui Próximo Nenhum backup encontrado Vamos dar um próximo aqui Agora não Ignorar de qualquer maneira Mais 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 Aceitar Ok E Um vídeo aí sem corte, beleza? Pra tá ajudando vocês aí, beleza? Deve ser aqui, pra ficar tranquilo. Pular, pular, finalizar, certo? A conta já foi removida, certo? Vamos esperar o aparelho ligar aqui e não vamos estar resetando ele aí, beleza? Vamos ir aqui em configurações. Vamos ir aqui em aplicativos. FRPVN1. Vamos ir aqui em FRPVN1 aqui. E vamos desinstalar ele aqui pra ele não demorar muito o aparelho na hora de resetar, beleza? E restaurar aí. Ele fica dando esse erro ali em cima, certo? Aqui ó, fica dando um erro aqui em cima. Esse erro aqui ó. Indo e voltando, indo e voltando. Nós vamos estar removendo ele aí, beleza? Feito isso aí, agora é só resetar o aparelho, ok? Restaurar. Restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Redefinir. Apagar tudo. Beleza? Feito isso aí. É só você pegar o dinheiro aí do cliente. E pronto, meu amigo. Agora vamos esperar o aparelho ligar aí pra você ver que realmente removeu a conta aí. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.